Quando é olho para o mar Pro horizonte a surfar Meu e arro de um mar Mesmo imensitando Numa tarde de verão E então se abandonar Perto de um lugar qualquer Onde um corpo emana Ondas de longe O som no sonho Na voz de um mar Que canta e me conta Histórias de um dia lindo Que me faz lembrar Ondas de longe O som no sonho Na voz de um mar Que canta e me conta Histórias de um dia lindo Que me faz lembrar Ondas de longe Ondas de longe O sol que cai no mar Fogo, uranho e paixão Onde é cor temante O céu Até iluminar Mal que jogarei de um mar Espera a luz de um luar De uma noite guardiã De uma noite guardiã De se apaixonar De se apaixonar Na voz de um mar Que canta e me conta Histórias de um dia lindo Que me faz lembrar Ondas de longe De longe O sol no sonho Na voz de um mar Que canta e me conta Histórias de um dia lindo Que me faz lembrar Ondas de longe O sol no sonho Na voz de um mar Na voz de um mar Que canta e me conta Histórias de um dia lindo Que me faz lembrar Ondas de longe O sol no sonho O sol no sonho Na voz de um mar Que canta e me conta Histórias de um dia lindo Que me faz lembrar Ondas de longe O sol no sonho Na voz de um mar O sol no sonho 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 Obrigado.